Olha, o presidente Jair Bolsonaro acatou as sugestões de vetos do ministro da Justiça Sérgio Moro à lei que regulamenta o abuso de autoridade, mas tudo indica que para por aí este apoio. No Congresso Nacional, os líderes já estão articulando a queda dos vetos, ou seja, recuperação de trechos considerados importantes por aqui com relação ao abuso de autoridade. Todo esse trabalho de lideranças aqui tem como base o apoio total que a lei recebeu, mas entra em cena agora uma nova disputa e aí a participação da opinião pública que fez até uma manifestação nacional contra a proposta que pode interferir na própria Lava Jato e inclusive no trabalho de juízes, integrantes do Ministério Público e policiais. O presidente Jair Bolsonaro não tem uma força grande no Congresso Nacional, mas a opinião pública sim e isto pode interferir diretamente nas decisões dos deputados e senadores em derrubar os vetos. O presidente Jair Bolsonaro foi muito questionado aqui sobre este debate com Michel Bachelet, que é uma das integrantes importantes da ONU ainda na área de direitos humanos. O presidente Jair Bolsonaro, a fazer críticas a esta representante da ONU, segundo líderes aqui no Congresso Nacional, na verdade está deixando de lado parte importante de um governo que é exatamente o apoio aos direitos humanos, os direitos das minorias. De Brasília, José Maria Trindade.